De todos os minutos da nossa vida, há alguns minutos que são minutos de Deus. E nem sempre é quando fazemos coisas boas, não. Mas quando nos surge uma lição, às vezes amarga. Quando sofremos uma perda, às vezes tão dolorosa. Quando nós vemos a impossibilidade a nos cercar, mas ainda imaginamos que pode ser possível, no último minuto, que a misericórdia de Deus nos ajude. Quando todos os nossos sonhos se transformam em nada. Mas mesmo assim, nós começamos a pensar, será que se eu sonhar um pouquinho, menos não vai dar certo. Senhor, me ajude, me ajude na minha incompetência em administrar a minha vida. Me aponte caminhos. E Ele sempre apontará os melhores caminhos. Mesmo que aparentemente estejamos cegos para enxergar esses caminhos. minutos de Deus, às vezes, são extremamente difíceis. Quando você tem que aceitar aquilo que não pode ser mudado. Você tentou tudo, mas ainda não aconteceu a mudança. Ou você está equivocado e a mudança que você pretendia não é aquela que a sua alma eterna precisa. Por isso, que minutos de Deus sejam aceitos por nós e considerados assim. Para que haja mais do que conformação. Haja uma mansuetude que nos incentive a não desistir. A continuar caminhando. A não nos deixar abater em definitivo. A sempre recomeçar. E que os maiores minutos de Deus, os mais iluminados, sejam quando, mesmo na dor, mesmo na solidão, mesmo nas perdas, nós possamos estender as nossas mãos a quem sofre mais do que nós, precisa mais do que nós, sonhou mais do que nós e teve pesadelos maiores que os nossos. que sejam todos minutos de Deus. Os minutos da nossa vida. Porque eles passam tão depressa. Porque um dia estaremos fora do corpo físico. Talvez lembrando dos nossos minutos. E agradecendo muito mais pelas coisas que não deram certo e nos ensinaram de verdade, do que os dias de sonho em que fomos tão felizes, mas, aparentemente, não aprendemos grande coisa. Isso, claro, falando sempre da nossa alma eterna, criada para o bem, para a perfeição. Se formos falar do imediatismo natural, que queramos tudo em nossas mãos, mas tudo passa, apenas a tarefa de amor permanece. Que os minutos de Deus em nossa vida se multipliquem, porque serão sempre os minutos de luz pelos quais as pessoas um dia vão se lembrar de nós. Tchau.